Olá, sejam mais do que bem-vindos a mais um bloco do nosso programa. Como é de praxe, chega nesta época, a gente vem te apresentar somente as melhores opções de Santa Catarina pra que você não erre. E por falar da melhor opção em gastronomia, eu tenho que vir ao nosso maravilhoso Number 7. Não tem como não vir, né? Numa noite muito especial, Mário, querido Mário Del Monte, e hoje nós temos, inclusive, uma banda que eu vou dar uma palhinha pra vocês. Mas é só o começo das atrações, tem muitas atrações ao longo, aí até o final do ano, que o Number 7 tem preparado pra vocês. Mário, seja muito bem-vindo, meu amor. Esse Mário tá cheiroso, pena que televisão não passa cheiro. Seja bem-vindo, meu amor. Imagina, obrigado você, Marinês, por estar aqui conosco outra vez. Aliás, é sempre um prazer, a gente tem um carinho muito grande por você. Nós fizemos as mudanças, por enquanto, em parte das cadeiras. As cadeiras são do Aristeu Pires, da Art Design. As cadeiras são super confortáveis, são maravilhosas. Assim como essa mesa também é do Aristeu Pires. Mudamos o enxoval, o nosso novo enxoval é da Camomila. E os nossos pratos agora de cerâmica, ou são da Vista Alegre, ou foram feitos pela Dona Elzinha, aqui de Itajaí, que é uma excelente ceramista aqui da nossa região. Mudamos o cardápio. Então, temos um novo cardápio com muito mais entradas. Temos 14 ou 15 entradas agora. Temos mais alguns risotos, massas, os pratos com frutos do Mário, os com carne, que estão deliciosos. Está tudo muito gostoso. E as novas sobremesas. Então, o cardápio novo está realmente muito gostoso. Fizemos uma renovada. Como você sabe, nós vendemos as obras de arte e, felizmente, tem vendido bem. E temos podido, então, ter a oportunidade de ter trazido alguns novos artistas para casa. Então, aqui nós estamos com uma belíssima duas esculturas do Marcos Avancini, ali de Joinville. E aqui um lindo quadro da Suzy Fukushima, que é uma grande querida amiga de São Paulo. Muito legal. Temos um Burlemax novo. Temos alguns quadros também dupléticos, outros artistas catarinenses. E a gente vai renovando os quadros, os objetos de arte todos. Já estamos com os dois cardápios prontos, tanto da ceia de Natal, que é o dia 24 de dezembro, quanto a ceia de Réveillon, no dia 31. Nós ainda não abrimos a divulgação em Facebook e Instagram. Mas, para quem ligar aqui, para quem falar conosco aqui diretamente, ou pelo WhatsApp da Adriana, vocês receberão já os cardápios e poderão fazer suas reservas. As reservas já estão abertas. Estamos, assim, dia 24, é uma noite muito bonita. O Gil começou a enfeitar o Seven hoje, mas logo ele já termina. Vão fazer várias áreas com bastante enfeite de Natal. A gente tira tudo no dia 26, 27 e entra a decoração de Réveillon. E nós continuamos com os nossos shows. Todas as sextas-feiras tem um show diferente, geralmente ligado a blues, a jazz. Hoje nós temos o The Headcutters, que é uma banda de blues maravilhosa, eu acho que das melhores que a gente tem no Brasil. E toda sexta-feira tem um show diferente. Aos sábados, a gente continua com a feijoada até meados de dezembro, com voz e violão também, todos os sábados no almoço. E vai abrir no almoço e no jantar? Como que será a programação a partir de agora? Então, até dia 24 vai normal. Dia 25 é um sábado. Nós estávamos pensando em abrir, mas a gente acha que os nossos funcionários têm que ter um dia com a família, de folga. Então, dia 25, apesar de ser um sábado, nós vamos fechar. Mas a partir do domingo, dia 26, nós abrimos almoço e jantar. Até o dia 9. Depois abrimos todas as noites, inclusive aos domingos e segundas-feiras, até o carnaval. Hoje nós temos uma cozinha muito madura, já há algum tempo, a equipe muito boa, e um aperfeiçoamento, na verdade. Vai de tudo, desde móveis, até ambiente, trabalho, equipe, pessoal. Isso dá uma boa experiência. E realmente a gente tem conseguido sobreviver nesse caos todo que a gente tem passado. E sobrevivido bem, na verdade. É muito gostoso. Você está de frente para o mar, você é a gente acima da calçada, então tem uma vista linda dos fogos. É muito, muito, muito gostoso. Você pode sair, não tem turno de mesa no Réveillon, a mesa é sua a noite toda. Então você pode descer, comemorar lá embaixo, pular as sete ondinhas, voltar, continuar na sua mesa. Você pode dividir a sua refeição em etapas da maneira que você quiser. Tem muita gente que faz as entradas antes da meia-noite, faz o jantar depois, ou faz tudo antes. Aqui é bem à vontade. E já estamos realmente até bem reservados. Nós temos clientes que passam conosco há anos que já fizeram reserva. Independente de menu, de preço, já reservaram. A gente tem clientes cativos de vários anos. Isso é muito prazeroso para nós. Nós temos uma boa escolha. Nós temos uma adega para 1.400 garrafas. Estamos com 300 rótulos. Rótulos. Temos o Patrick, que trabalha conosco há muitos anos, que cuida, que é o nosso sommelier. E nós estamos com uma carta muito boa. E nós estamos tendo, além da carta muito boa, nós temos promoções todas as semanas. Todas as semanas, entra algum vinho em promoção, fora o que a gente já tem na casa. A gente busca com os nossos fornecedores, vinhos com custo-benefício melhor. E a gente tem apresentado isso aos clientes que estão aqui. Desejo realmente muita paz, muita saúde, muita felicidade para todos nós. Todos não só da equipe, mas todos os nossos clientes, todos os nossos amigos, todo mundo que convive conosco e nos acompanha durante todo esse tempo. Que a gente tenha um ano novo muito, muito melhor. E acredito que tenhamos, teremos sim. E um Natal com muita paz para todos nós. Muito obrigado.